A pergunta de hoje é, o que é o carnaval? O carnaval é um festival realizado em muitos países, predominantemente católicos romanos, nos dias que antecedem a quaresma. Em contraste com o foco de 40 dias da temporada quaresmal de jejum e abnegação, o carnaval é um tempo de excesso e autoindulgência, um tempo para comer, beber e se divertir, para amanhã fazer dieta. O carnaval é a indulgência antes do jejum, uma última farra antes de ter que desistir de algo por 40 dias. O carnaval mais famoso é realizado no Rio de Janeiro todos os anos. Além de outras partes do Brasil, outros carnavais são realizados na Itália, Uruguai, Espanha e outros países. A ideia básica por trás do carnaval é que você pode festejar e viver do jeito que quiser por um tempo e depois confessar o seu pecado na quarta-feira de cinzas. Diferentes países têm diferentes períodos de carnaval, mas na maioria dos lugares a festa hedonista se estende por cerca de uma semana, com eventos pré-carnaval, desfiles, danças culturais e festas nas ruas. Em alguns lugares existem até eventos pós-carnaval, sendo a quarta-feira de cinzas engolida por mais festas. Para muitas pessoas, a semana do carnaval é um passe gratuito para fazer o que quiser. Os foliões são bem abertos sobre as suas atividades carnais. A cada ano no Rio de Janeiro existe uma cerimônia em que as chaves da cidade são entregues ao rei das delícias carnais. Na mente dos foliões, qualquer mau comportamento durante o carnaval é justificado. Durante o carnaval, nada conta. É como se nunca tivesse acontecido. Por causa da licença para pecar, as pessoas mentem, brigam, embebedam-se, usam drogas e se envolvem em promiscuidade sexual mais do que em qualquer outra época do ano. O crime é um problema perene no carnaval, com prisões feitas todos os anos de agressão sexual, assassinato, jogo ilegal, roubo, porte ilegal de armas e muitos outros. O mundo afirma que o carnaval se trata de celebrar a vida, mas as atividades lascivas toleradas pelos seus frequentadores levam à morte. Os foliões do carnaval impunham a falsa bandeira da felicidade e da alegria, mas por baixo de tudo isso, a rebelião contra Deus. Algumas igrejas no Brasil planejam retiros para se afastar de todo o clamor e corrupção do carnaval e se concentrar em coisas espirituais. Outras igrejas e grupos missionários aproveitam o carnaval para testemunhar nas ruas, a tentativa de evangelizar os perdidos. 1 Pedro 2, verso 11 nos diz O carnaval é uma celebração dos desejos carnais dos quais devemos nos abster. Estamos em uma batalha espiritual. Estão em jogo a saúde, a força, a liberdade, a pureza e o conforto de nossas almas. Quando brincamos com o pecado e com os desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma, tornamos-nos como sanção no colo de Dalila. E como sanção no colo de Dalila, o cristão que renuncia à sua moralidade corre o risco de perder a sua força e liberdade espirituais. Nós somos todos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Em vez de buscar celebrações mundanas, como o carnaval, faremos bem em atender o que Gálatas 5, 16 nos diz Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esperamos que esta resposta o tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Baixe o nosso app disponível em iOS e Android. Visite também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo. Amém.